E aí pessoal, Wardap Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje eu vou estar ensinando a fazer algo que meus inscritos me pedem bastante, que é ensinar como baixar e instalar o Wii Shoot. Exatamente, o jogo desenvolvido pela T-Cent Games, gigante chinesa, sempre gosto de frisar, ótima desenvolvedora, mas como ela ainda não tem os aplicativos oficiais na nossa Google Play, pelo menos, de outros países, não sei, então dificulta o pessoal ter acesso a esses jogos. Então eu vou estar ensinando, é bem fácil, o link para download vai estar na descrição do vídeo, é só você clicar, vai para uma propaganda básica e tal, depois que fechar essa propaganda, ele vai direto para o site do jogo e o download já vai começar automaticamente, você não vai precisar clicar em nada, o download já vai começar automaticamente. São 300 e uns quebrados de mega, coisa rápida. O servidor, como é chinês, um pouco distante, dependendo da sua internet, pode demorar um pouquinho mais o download, mas tenha paciência, entendeu? Depois que você baixar, você vai lá onde você fez o download, na pasta, instala o aplicativo do jogo, ele vai demorar para instalar, porque diferente dos demais jogos, ele não instala o APK e baixa a data à parte. O APK já tem tudo, já tem o aplicativo e o game data. Então ele é completasso, por isso que demora um pouquinho mais. Depois disso, o jogo vai iniciar e para você jogar, você precisa ter uma conta no WeChat, que eu também vou estar deixando na descrição do vídeo. O WeChat, para quem não sabe, é um serviço similar ao WhatsApp da T100 Games também. Então é fácil, você vai se cadastrar com seu telefone, e depois que cadastrou, você vai entrar no jogo e lá você vai fazer o login pelo WeChat. Fez o login pelo WeChat, sucessagem, o jogo já está disponível para você dar vários HS, vários headshots nesse jogo que tem uns gráficos muito loucos. Então é isso, se eu te ajudei, cara, deixa o like se você não é inscrito. Se inscreve no canal, já vai também clicando no sininho para receber todas as notificações de vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar ajudando. Não, mas é isso, valeu, falou, fui, piu...